Gente, começando mais um vídeo de Red Dead Redemption, apresentado por mim, Elis Cunha. Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal. Bom, vamos falar com o Dut. O Dut precisa falar com você. O volume tá ligado, né, gente? Esqueci de ir ligar. Pronto, dia eu liguei o volume da TV. Tudo gravando. Tudo gravando. Então vamos lá, vamos falar com o Dut. Vamos lá. Deixa eu salvar aqui. Vamos lá. Vamos lá. É uma visita, Morgan? Vão para o outro lado do campo, não é? Descubriu o grande divino... Bem, pelo menos você não se desiste. Cleet e Joe são bons garotos, Arthur. Eu passei com eles... O que você está falando? Pearson deixou. O meu irmão? Os traidores? Ambos foram embora. Eles disseram que jovem Tilly estavam indo para salvar eles. Eu acho que Marybeth deixou também. Então vai. Eles são malditos! Arthur, malditos! De todo o tempo que nós passamos. Para fugir? Bem, eu acho que eles não querem morrer, Dutch. Ninguém vai... Isso é um tempo difícil. E você não está fazendo muito bem. Mas... Nós... A nossa comunidade... Nós vamos sobreviver. Eles não irão nos destruir. Eu espero. Mas... Se nós deixarmos o Jack e as mulheres... Então... O que você está fazendo. O que você está fazendo. O que você está fazendo. É maravilhoso. Eu não tenho muito para perder. Mas... Você tem que fazer o que é certo e cortar um pouco. John e sua família... Eu... Eu tenho medo de ter que insistir. Eu quero dizer, nós temos que deixar eles. Porque se os Pinkertons passarem novamente... Eles vão matar todos. John... Insistir? Sim... Insistir. Claro, amigo. Então... O que você acha melhor... Eu... Vou... Vê-lo. Hum? Agora... Nós vamos roubar um trem? Claro. Nós vamos sobreviver. Nós vamos crescer. Nós temos trabalho para fazer, meus amigos. Vamos. Vamos. Nós vamos gastar um pouco dinheiro... Com o antigo Sam... E sair do seu cabelo... Uma vez... E por todas. Ele insiste sobre isso. Ele insiste. Insiste. Vamos sair, senhoras e senhores. Vamos! E aí! Vamos! 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 O treino está chegando em San Doniz... Em uma hora! Nós estamos roubando um treino no meio da cidade? Não! Ele vai parar lá. Vamos! 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 Espera aí, gente! Só um minuto! Eu curvei minha TV, fera! Ela não está reta! Para quem assim, entra no sofá! Ela está curvada! Assim, na minha direção e a minha câmera aqui... Porque eu estou jogando pela TV! Eu comecei esse jogo... Acho que foi na outra TV! Mas uma parte desse jogo, eu joguei pelo computador! Botando a imagem no computador! Aí eu desigui para a TV! A tela é maior, né? Fica mais divertido! Quanto não é a tela... Eu acho que é melhor a diversão, né? Vamos lá! Aí eu tenho que sentar assim... Olhando para trás! Mas está quase rápido! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu caí o ônibus aqui depois que tiramos a ponte! Esse é um grande, maldito grupo de nós que estará indo para o São Dene! Sim! Eu ouvi que os Pinkertons estão praticamente roubando o Van Horn! Nós temos um monte de homens lá! As coisas estão fechando rápido! Mãe! Mãe! Deve ser apenas através dessas árvores! Aqui está! Eu vou pegar o dinamite! Não! Eu posso fazer! Você está seguro? Eu estou bem! Ok! Está em trás! Bom, de dinamite eu estou cheio, claro! Claro que uma quantidade maior é sempre bem-vindo! Nós devemos correr ou vamos perder esse trem! Vamos lá! Vamos ver aqui quantos dinamites eu tenho na sala! Você acha que isso vai funcionar? Quem sabe. Eu não confio em nada mais. Olha aquele buraco na fábrica de óleo. Eu sinto que ele me olhou no olho e fugiu. Como eu e na frente. Mas ouça, Abigail me disse. O dinheiro está escondido nas cavernas no Beaver Hollow. O que? Sim. Tanto que nunca escondido no Campo. O Dutch estava ficando mais lento do que pensamos. Ok, então... Vamos passar por esse trabalho e fazer um plano. Comprar o dinheiro e sair daqui. Você, Abigail e Jack vão viver sua vida. E você? Eu acho que... Vamos lá para o lado. Algum lugar tentando. Vamos ver se eu puder secar esse... O maldito. Mas, primeiro... Ainda bem, né? Ainda bem, né? Ainda bem, né? Quem diria que Dudes seria o vilão do jogo, né brother? Eu nem imaginava. E aí você está. Você tem tudo? Sim. E aí vamos lá. 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 Vamos lá para Nova York ou Chicago. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um. 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 Vamos lá. Um. 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 Arthur? Ou você insiste em algo diferente? Parece bem agora que cada vez que eu ouvi isso antes. Oh, Abigail deve estar realmente emocionada. Toda como ela está, eu só posso ver ela, com uma pequena garrafa. Não se fala comigo, filho de puta! Menos, menos, ok agora, vamos nos guardar. Nós não queremos dar atenção a nós mesmos indo por aqui. Beleza e fácil através da cidade, irmãos. Ah, Saint-Denis, é bom estar de volta. Feliz memórias, hein, John? Calma aí, Maca? Isso é suficiente. Quiet, todos vocês. Não há muito mais agora. Eu imagino que nessa missão vai ter muito bang bang. Ele para... . 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 Bora, cavalo, correndo Eu apertei, brother Eu apertei, brother Eu apertei o buta O cara não quis pular, fera Oh, meu Deus do céu Cargando Bugou agora Bora, cavalo Oh, meu Deus do céu Agora foi Oh, meu Deus do céu 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 Morre, diabo Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Puta que merda, mano Eu fico muito puto com isso, fera Porque o cara pode me acertar e eu não posso acertar ele Porque a merda não fica vermelha Pelo menos o jogo é bom, cara Tem essas pequenas falhas Mas é um jogo muito bom Mas é um jogo muito bom Eu quero demitir isso Olha só quem tá aqui O Jack Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Ah, você got me Ah, você got me How you doing there, Arthur? I'm okay Ah Ah Keep pushing forward Ah Ah . 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. That's it for you! We're gonna make a day for this! I'll kill you! Look out! There's someone in here! I'll kill you! That's charge! That's charge! That's charge! Let's go Arthur! Take it out of here! You feel like ditching? Of course not! Let's get to the front! Come on! Come here! Where's Dutch and Marcus? I don't see him! Who knows if this is their goddamn plan on a loss! Hold on, we're gonna have it! Come on! Let's get to the next captain! I'm back! Who's this son of a bitch? Let's keep moving! I hope you said you're further asleep! Just like the old days, huh? This don't feel nothing like the old days! You speed up on us! Shit! Fuck! You speed up! Ah! Oh! Oh! Ah! We will kill you again! Ah! 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 Eu vou dar o que eu toco, chão! Ah! Ah, meu Deus, cadê o extintor? Vem extintor nessa tenta. Olha só ele. Eita, Jack. Outdraw. I outdraw here now. Eita, Jack. Oh, John, brother, Jack. Oh, my God. You protect that bullet. Man the gun, Arthur. I'll go stop the train. Whatever you do, do not stop the train. You secure up a hat, but keep us moving. I'll deal with that patrol when they come through. We got a long ride on our tail, Arthur. I see him. On the right. I'm sure you can handle that gun. I can't take over if you want. Just shut the hell up. Hey, we all gotta work together on this. Look left. Goddammit. Look out on the right. How the hell I can tell with you, little lady. Watch your gutter. I'm out. On the left. Watch your back. On the left. Shoot him again! Shoot him again! More on the right! Will you shoot him for my sakes? What the hell you think I'm doing? Come here! I don't take orders from you! I don't take orders from you! Okay, get off the gun! We need to go for the money! Come on! The money should be in the front carriage! Hey, quick! Let's blow a hole! Let's go! The money's in their carriage! All right. I guess it better blow this thing. Hurry up, partner! We ain't got a whole lot... Clem! Clem! No! No! Oh my God! I was wrong. Eu não estou errado, cara. É porque eu pensei que ele ia jogar a dinamite. Como eu fiz no vídeo passado, mas aquele cara da metralhadora. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu morri, cara. Vamos lá. Onde está John? Eu tentava. Eu tentava. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. A patrola o matou. Ele não conseguiu. Eu tive que correr. Vamos lá. Vamos lá. Antes de uma outra patrola se levantar. Poxa, meu irmão. Esse jogo correntes do 1, né? Gente, obrigado por assistir. Deixe o comentário, o like. Ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros. Um beijo às damas. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal se você não está inscrito. Siga-me no Twitter, Facebook. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.